Esse aqui é o lírio da paz gigante. Olha só o tamanho dessa flor. A planta em si já é imensa, mas as flores são o que mais me impressionou. Mas não vai sair pensando que o seu lírio da paz pequeno vai ficar assim um dia, porque não vai não. Essa planta não é da mesma espécie que o comum. Na verdade, é uma planta híbrida, que é o cruzamento do comum com outra espécie, gerando esse que é chamado de Spatifilum sensation. Não sei se você, mas eu fiquei maravilhado com o tamanho dessa planta. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Para mais conteúdos que nem esse, me segue aqui.